Salve, salve galera! Aqui é a Rausette e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Overpower! Hoje a gente vai fazer a nossa primeira singularidade, a de Obsidian. E a gente vai secar o Nether pra conseguir fazer essa singularidade. Então, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar! Isso mesmo que vocês ouviram galera, hoje eu vou fazer um vídeo terrinho com essa voz. Só que não. É isso aí galera, estamos aqui vestidos a caráter porque hoje é o dia das mulheres. Certo? Eu quero mandar meus parabéns e meus... Muito obrigado? Será que faz sentido isso? Por vocês assistirem mulheres lindas no meu coração. Que vocês tenham todas as coisas boas na vida e todos os sonhos realizados, tá bom? Parabéns você mulher! Parabéns você mamãe, titia, irmã, vovó. Namorada, todas vocês, certo? Guerreiras do nosso Brasil, do nosso mundão. E bora jogar! Agora sim, agora vamos de Rausette porque hoje, né? Hoje sabe como é que é, né? Hoje a gente vai fazer a primeira singularidade e tinha que ser uma menina pra fazer. Porque se fosse o Raus, ele não ia aguentar não. Ele ia gordão, ele ia comer e ia dormir. Tinha que chamar a Rausette aqui pra conseguir fazer a primeira singularidade e abrir a porteira. E a primeira singularidade que a gente vai fazer, que eu nem sei onde que elas estão. Onde que estão minhas singularidades? Acho que estão aqui. Singularidade. A primeira singularidade que a gente vai fazer é essa daqui, galera. A de Obsidia. E essa aqui como é que faz, cara? A gente precisa... Obsidia. Obsidia, Obsidia e Obsidia. Muitas Obsidia. Olha esse aqui. 10 mil Obsidia. A gente precisa desse Ultimate Catalyst e dessa Quantum Compressor aqui também, certo? É uma maquininha até que fácil de fazer. Vamos começar por elas, então, o Craft, mano. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer pra conseguir as singularidades é fazer algumas máquinas do Extended Craft, certo? A gente precisa fazer esse cara aqui, Black Iron Wingot. A gente tem finalmente a nossa Quantum Compressor, tá ligado? Essa é a máquina que vai fazer a singularidade pra nós, mano. Agora, pra conseguir a singularidade, a gente precisa também de outra coisinha chamada Ultimate Catalyst. Esse negócio aqui, ó. Ele é bem facinho de fazer também, que seriam as Ultimate Componente e pronto. GG. Ultimate Catalyst é pra formar a singularidade. Ela forma a singularidade. Além disso, a gente precisa de uma máquina que transforma a Lava em Obsidia. Eu só preciso lembrar o nome dela. Acho que é Igneous Extruder, eu acho. E a gente vai finalmente conseguir fazer as nossas maravilhas. Galera, fiz 10 aqui, Machine Frame. Ferro e Ender Pearl, tá bom. Ender Pearl e Iron. Fazer essa combinação lazarenta aqui, que sempre me atrasando. Vamos colocar ali nas máquinas rapidinho. Bom, pessoal. Eu acho que a gente já tá com tudo aqui, cara. Falta só as Pumpzinha do Mecanismo. Vamos fazer elas aqui? As do Mecanismo são as melhorzinhas que a gente vai levar, tá ligado? A gente vai fazer, acho que 6. Elas não estacam, né? 6 talvez seja bom. Bom, deixa eu colocar esse aqui pra cá. E partiu pro Nether, gente. Vamos embora. Vamos ver onde tem aqui um marzão de lava. Pra gente já instalar nossas máquinas. A gente vai deixar elas aqui mesmo, porque Pump precisa de energia, galera. Então não faz diferença. Tem ali, tem um riozão bom. E aqui tem um riozão bom ali. Podia fazer dentro da fortaleza, né? Acho que é melhor ali que a gente pode fazer dentro da fortaleza, cara. Só tô com medo de crachar o jogo ou a gente ir voando. Olha o tanto de aranha que tem aqui, velho. Sai daí! Pelo amor de Deus, que medo. Deixa eu vir aqui. Caraca, eu fico tudo, mano. Calma, calma. Aí, aê! O que você quer, meu filho? Vamos ficar aqui, porque a gente fica protegido a cabeça, sabe? A gente pode montar bem pertinho da lava o nosso esquema. Beleza, tá praticamente aqui. Agora é só fazer a escadinha aqui, fazer uma plataforminha ali e já era. Eu tô cabreiro assim, galera, porque tá crachando o modpack. Então, se a gente voar em cima da lava, é perigoso a gente morrer, tá ligado? E aí, se morrer, perde tudo, velho. Aí, é B.O. E tem um desgraçado de um ghast aqui, mano. Que eu tô louco pra voar pra dar um porradão nele, mas tô com medo também, né? Aqui a gente consegue instalar nossas coisas. Deixa eu fazer mais uma camadinha aqui. Pegar um bloco de apoio aqui, que eu joguei tudo fora, né? Eu sou inteligente pra caramba, joguei tudo fora os blocos de apoio. Que sujeito inteligente, mano. E aqui a gente vai colocar as pump, velho. Não era pra ficar virada pra lá, né, mano? Mas tá, o que seja. Aqui em cima, então não é energia, então é fluido. Vamos ver se é fluido. Então a energia é lá na frente mesmo. Elas estão ligadas ao contrário. Oh, maravilha. Era tudo que eu não queria e é tudo que eu fiz. Pronto. Agora aqui, que vai ser mais fácil. Belezinha, tá tudo pronto. Ela vai puxar a lava e vai colocar lava nesses caras aqui, ó. Olha que visão do inferno que tem aqui, velho. Vou colocar elas em cima desse cano. É exatamente isso que eu vou fazer. Exatamente isso. Bora. Que aí eu puxo o tubo pra lá. Vamos deixar só essas seis por enquanto. Que aí liga tudo de uma vez. Firmezinha. E aqui a gente já pode pôr o nosso plug? Não, ainda precisa colocar essa máquina aqui que vai puxar tudo que sair daqui pra ela. Vai ficar bem aqui. Ela precisa de energia também. Então eu vou pôr ela aqui, ó, no cantinho. Isso. Aí vem tudo, puxa pra ela. E ela vai fazer a obsidia. Perfeito. Eu acho que tá filé. Acho que tá filé. Pronto. House Network. Tá entrando energia. Filé. Aqui a gente vai escolher obsidia. É a obsidia que a gente quer. E depois vai faltar um negócio que eu esqueci, cara. O sink. As pumps já tão puxando, ó. Já tá aqui em mil grau. Beleza, galera. Agora a gente vai só colocar esse cara aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui mesmo. Belezinha. Agora, vou passar os tubos aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer entrar pela frente, né? Tudo é entrada, certo? A única saída que eu quero é em cima. Cara, eu vou tentar colocar essa energia pelo mesmo lado que passa a lava, velho. Tem que ser um jeito, cara. Vamos ver. Passar por aqui a energia. Pelo mesmo lado que passa a lava. Que aí a gente consegue passar a água por trás. Agora é pra entrar a água por trás e já começar a produzir a obsidia. E por cima saem os itens. Agora a água vem por trás. Eu acho que agora dá certo. Beleza. Lembrando que tem que pôr energia nesse cara aqui também. Pôr energia nesse cara aqui também. Certo? Agora a única coisa que a gente tem que fazer, se eu não me engano, é colocar pra... A única coisa que a gente precisa fazer é colocar aqui pra extrair, né? Tá entrando água. E a gente tá setado com a obsidia. Finalmente a gente conseguiu. Olha que maravilha. Olha que perfeição. Ha, 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 molecote. Deixa eu puxar isso aqui pra trás. Um pouquinho mais. E aí já era. Agora deu certo. E aqui tá protegido de ghast. Ghast não vai bater na gente. E nenhum azarentinho vai descer aqui na nossa cabeça, né? Caraca, esse cabo tem uma limitação. Não consegue abastecer até lá. Caraca, vai precisar de outro sink, cara. Porque só esse daqui não tá indo até lá embaixo, cara. Ele não tá dando conta de abastecer até lá embaixo. É, vai ter que precisar de outro sink, cara. Vamos pôr aqui agora. Esse cara aqui. Destravar. E vamos programar pra começar a puxar os itens, né? Extrair. 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 E tudo pra cá. Começar a chegar as obsidians. E vai começar a subir a nossa singularidade. Tem o tempo, lógico. Demora um pouquinho, certo? Tá devagar. Aí eu vou ter que colocar um outro desse cara aqui. Ou talvez melhorar esses cabos aí. É só questão de tempo agora. Pra gente conseguir a nossa primeira singularidade, gente. Aí, galera. Esses daqui vão ficar na frente, certo? E a gente vai pegar outro sink pra esse cara aqui. Porque esse sink aqui não tá dando conta, não, velho. Bom, galera. Vamos lá. Vamos colocar aqui pra baixo, ó. Eu nem vou puxar daquele. Pôr outro cara aqui. E vou pôr os cabos aqui embaixo, ó. Pronto, galera. Tudo configurado. Tudo rodando. As mil maravilhas. Certo? Agora é só puxar outro cabo aqui. E GG. Agora tá firmeza. Olha que maravilha. Certo? E agora vai dar certo. Agora a gente vai conseguir produzir essa primeira singularidade aqui, ó. Que maravilha. Deixa eu ver como é que tá aqui já. Ó. 480. Deixa rolar. Vai secar o Nedra. A gente vai secar o Nedra, mas vai conseguir essa singularidade, gente. Olha que maravilha. Olha que maravilha. O Nedra já tá secando já, hein. Aqui, ó. Tem acesso a tudo, ó. Olha lá o riozão que tem, ó. Vai secar tudo isso aí, velho. Será que seca, gente? Meu amigo. Pronto. Estamos com tudo. Temos aqui o que precisa pra primeira singularidade de Obsidian, certo? Vamos secar o Nedra pra fazer essa singularidade. É a primeira de todas. Certo, galera? Mais uma vez aí, parabéns a todas as mulheres nesse dia das mulheres atrasado. Era pra sair ontem o vídeo. Tá saindo hoje. Mas, enfim. O que importa é a intenção, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam se divertindo com a série. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço. Valeu. Valeu. Legenda Adriana Zanotto